E eu e o amor Não tem mais escuro Nos mares, nas ruas Toda solidão Não me deixe sozinho Falta de carenta Vem da conta Na página Eu quero seu amor Eu quero ser seu amor E se você quiser Eu quero ser seu amor E eu não consigo A outra mulher Não me deixe afastar Porque é o teu coração Não me deixe afastar Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu amor Amém.